Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal, vou mostrar uma estratégia top CV9 aí, ó Se você é CV9, velho, não tiver conseguindo dar PT, essa estratégia aqui, velho, de você utilizar certinho aí, ó Você dar PT fácil aí, ó, vou mostrar aí como que faz as entradas, o que deve fazer, os cuidados que deve ter pra não ter erro Se você gostar aí, não esquece de deixar o like aí, o like ajudou demais na divulgação do canal, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos, compartilha com seus colegas Vou mostrar pra vocês aí, velho, essa estratégia aqui é muito insana E não é tão, não é tão difícil É a verdade Fazendo certinho aí, cara, tendo os cuidados aí, ó Você dá PT muito fácil, cara, é bastante forte É um dos ataques mais fortes do Clash of Clans E vou mostrar pra vocês aí, pra vocês ficarem mitos aí E ripar todo mundo E dar altos PT por aí O ataque foi aqui, ó Nesse CV9 aqui, ó, full mato Full, velho, ó, só os heróis aí, tá Que não tá full, velho, mas ele tá muito forte Essa estratégia é com um corredor Legal Corredor tá muito insano, velho Todos os CVs, a partir do CV7 aí, ó Até o CV3, cara, tá muito forte os corredores aí, ó Vale a pena treinar aí que vocês não utilizam, velho Treinar essa estratégia aqui, ó Vale pra todos os CVs, praticamente A ideia do ataque é a mesma É fazer a entrada pra pegar a rainha Às vezes o rei, o rei não é muito importante Mas o principal, velho Tem que atacar com o corredor Tem que pegar a rainha A rainha, velho, e o castelo Porque se você pegar a sua rainha Igual que ele solta o rei aqui Os heróis pegam a rainha E não pegam o castelo Se tiver castelo de dano, velho Quando você entrar com o Rogus Já era, velho É uma estrela aí, ó Vai fazer cagada aí Então, velho Pra usar essa estratégia Tem que fazer uma entrada Pra pegar a rainha E castelo, velho Mesmo se a rainha estiver aqui no centro Você faz uma entrada Que você pega a rainha E o castelo Não adianta também pegar só o castelo E não pegar a rainha E vai dar merda Então tem que pegar os dois, velho Rainha e castelo Essa estratégia aqui, ó Igual aqui, ó A rainha tava fácil de pegar Não precisava entrar pra dentro da vila Mas o castelo Tava complicado Até passando, ó E a internet Querendo fazer merda ali Poxa, tá sem internet O castelo aqui, ó Tava difícil de pegar, ó Sazuki fez aqui, ó Ele fez uma entrada Entrou, usou golem Soltou dois golem Uns magos Pra afunilar aqui, ó Essas condições E entrou E quebrou aqui, ó Quebrou e entrou O correio e a rainha Porque Ele entrando com o golem Aqui, aqui, ó E ele já afunila Que ele vai pegar as condições Com os magos E no mundo Quando entrar com os heróis Aqui, os heróis não rodam Porque esse aqui vai estar ali Aí ele não vai rodar E tipo assim Como não vai usar pulo Vai quebrar o muro Tipo assim Como ele quebrou aqui, ó Vocês tem que tomar cuidado Ó, de quebrar muro, velho Com torre de bomba E torre do mago, velho Se a torre do mago tiver Não tem alcance Você soltar o quebra-muro E o mago irritar Mata os quebra-muro E você não consegue abrir o muro É igual a torre de bomba Aqui ele conseguiu abrir Por quê? Porque ele soltou o golem O golem aqui, ó E outro aqui, ó Dele soltar o golem aqui A torre de bomba Ficou batendo no golo aqui, ó Aí ele soltou os quebra-muro aqui, ó Porque como a torre de bomba Estava distraída Batendo no golem E o quebra-muro Já abriu o muro Então tem que tomar cuidado, velho Com torre de mago E torre de bomba Se tivesse em uma coisa Que ela não tiver distraída E você soltar os quebra-muro Onde tem um alcance Ripa todos os quebra-muros Você não consegue entrar Não consegue pegar a castela Não consegue pegar a rainha E a merda tá feita Então aqui, ó Ele é igual ele afunilou, né Afunilou, aproveitou com o golo Abriu aqui, o golo entrou Depois o herói forçou o muro aqui Entrou Acionou o castelo Jogou um veneno Tem que levar veneno agora, velho Tem DG elétrico nível 4 Sem o veneno, velho Ripa a rainha, ripa herói Ripa tudo Então tem que levar um veneno Que aí já pega os heróis Que na entrada Acionar o castelo Já pega o dragão elétrico Aí depois é só Dropar os corredores E pra utilizar as curas Como aqui, velho Igual que ele pegou essa região Ele pegou essa região todinha Como aqui, ó Também tem um buraco aqui Deve ter bomba Bomba GG Como, velho Chegou, pegou uma bomba Tem que curar rapidão, velho Cura porque Se não curar Principalmente no ator do mago Se ele tá mudando na bomba Chega no ator do mago O ator do mago Rita O corredor Mata tudo Todo mundo morreu Então tem que curar, velho Torre de bomba Curar no ator de bomba Se tiver alguma torre de bomba assim, ó E todo mago Tendo esses cuidados aí, velho É PT fácil Mostra pra vocês aí, ó Não tem muito segredo, velho Pegou o castelo, ó Soltou Pegou um gole no castelo, ó Ó Tá vendo? Ficou distraído Os heróis tá distraído A torre de bomba tá distraída Ó Entrou com a pé Com o herói O mago já tá limpando aqui, ó Pros heróis não rodar Ó Soltou o quebra-muro, ó Tá vendo? A torre de bomba tava batendo nesse gole Ele conseguiu abrir, ó Aqui como tá afunilado, ó Os heróis vão entrar pra dentro Já pegar os heróis E vai jogar uma fúria aqui, ó Pra poder forçar o muro Ó Os golems vão forçar O rei Como tinha defesa aqui Ó, o rei já forçou o muro também, ó Aí já vai o bom de entrar, ó Jogou um pulo ali Eu acho que não precisava nem desse pulo, velho Que aqui ele já ia pegar as nuas XB, esse é todo o mago O CV Eu acho que um Vai ter bom também o pulo Mas eu acho que não tinha necessidade Olha aí, velho Já jogou veneno Aí esse aqui não tinha DG elétrico Mas O outro lá tá que ele tinha Aí pegou aqui, ó Já vai pegar a XB, esse é todo o mago Aqui no início Os rogues Ele montou numa bomba Ele já curou Imediatamente Vai entrar com o restante ali, ó E vai curar Principalmente Na torre do mago, velho Porque aqui dá dano pro área Esse moceguinho aqui, cara Eu achei bem interessante Olha lá Ele pegou um feitiço De mocego, velho Num castelo Velho, ajudou demais, velho Esses mocegos ali É uma boa aí, ó Galera, ó Maluca é brabo Mocego Feitice de mocego Aí no castelo Olha aí, velho Cara, PT fácil Olha o tanto de corredor vivo A Queen vivo, ó Agora é só soltar uns mago Pra fazer aquela limpeza monstra E já era, velho Cara, olha esse mocego, velho Eu pirei, ó Bem bolado, hein PTzou, velho Fácil, fácil Olha ali Mitou aqui O Sazu, cara O cara manja, velho Porra E esse ataque aqui, velho É forte demais As tropas essas daí, ó Só fazer igual, velho Pegou a Queen Castelo, velho Já era E curando aí Nas torres de bomba E ficar de olho Na hora que os rogos Montar numa bomba Já curar imediatamente E é GG O outro ataque foi aqui, ó Velho, ó aí Layout complicado, ó Muito difícil, velho Praticamente quase fumato Aí, ó Falta um pouco de muro Pra ficar fumato E deu PT, velho Com o corredor Só pra vocês terem uma ideia Tanto que o corredor tá Tá da hora É verdade Tá muito forte, velho Aqui, o que que ele fez? Ele soltou Um golem aqui E o outro aqui, ó Pra distrair essa defesa Soltou uns magos aqui Pra limpar Quebrou aqui, ó Por como que ele quebrou aqui, ó Porque ele soltando o golem aqui, ó Distrai a torre de mago Ele soltando o golem aqui Ela fica distraída E aí ele pode quebrar aqui, ó Quebrando aqui os golem Entre os magos Pegam essas defesas Aí aqui, ó Ele jogou um pulo Pro golem que vinha aqui, ó Cai pra cá E ele jogou uma peca aqui, ó E o mago Porque como tava longe de defesa aqui A peca limpava aqui, ó O mago limpava e a peca Limpava aqui E ele entrou com os heróis aqui, ó E o golem jogando o pulo aqui O golem pegou aqui E veio pra cá, ó Aí juntou tudo aqui E vem pra dentro Pra pegar aqui E pegar o castelo O cara é foda E foi muito bem bolado E quando as tropas Os heróis estavam aqui nesse corredor E ele entrou com os rogues aqui, ó Que essas defesas estavam distraídas aqui, ó E os rogues pegavam aqui fácil E não matavam os heróis que estavam aqui As tropas que estavam no centro Porque não adianta você entrar aqui E eu ia dropar os rogues lá do outro lado Então eu aproveitava E como as defesas estavam distraídas Com os heróis que estavam aqui no centro Os rogues pegando aqui Mantém a vida dos heróis vivos Do golem, né Porque já pega essa defesa que tava batendo neles E peteza fácil, cara Cura Vai curando Fica de olho em bomba, velho Tor do Magro Cara da PT muito fácil Vou mostrar pra vocês aí, ó Ele vai entrar com o golem aqui, ó Do castelo Outro ali, ó Ó, soltou aqui os magmitos Pra limpar, ó Porque como ele entrar com o herói aqui, ó Pro herói não rodar pra cá, ó Ó, tá vendo que quebrou ali de boa Porque a torre do Magro tava batendo no golem Ó, vai limpar, ó Os golem vai entrar Os magos entram junto A P.E.K.A. ali já vai limpar ali, ó Mais um mago Entrou com os heróis aqui, ó E vai vir todo mundo pro corredor Ó, ali já os magos já vai pegar, ó Ó, ele vai jogar o pulo aqui, ó Pro golem vim pro centro também, ó Velho, olha que a... Ó, o castelo saiu, ó Jogou o veneno Ó, os golem Os golem vai vim pro centro Ó, jogou o veneno, velho Ó, aqui tá vendo? Também que essa defesa tá... Tá distraída Ele já entrou com os rogos, ó Ficou aí, ó Ó, a bomba Bomba curou Tá vendo? Tem que ficar de olho Igual aqui tinha torre de bomba Tinha a bomba Então tem que ficar de olho Ó, o monseguinho imita ali, ó Olha aqui, ó Ó, a bomba Tá vendo, ó Olha, a bomba já curou imediatamente Tá vendo que tinha torre do Mago Eu vou ficar de olhos abertos Porque a bomba arranca muito... Muita vida E a torre do Mago Rita, velho Velho, mata todos Olha aí Ó, aqui vai ter outra... Ele deixou a outra cura Porque tinha torre de Mago aqui, ó E aqui na XB Só tinha a bomba, tá vendo? Não, que a bomba pegou Eles curou E já era, velho Tá vendo que eles perdem a vida Com muito sangue E a cura, cura Olha aí Manteve a... Como ele entrou com os rogos aqui, ó Manteve a Rainha viva E só distribuiu os Magos Os Golems Daquinha, ele tava viva Os Golemitas Velho, olha Tanto que é fácil, velho Olha a Rainha aí, ó A metade da vida Um monte de Corredor Velho, fazendo uma entrada top aí, velho Você pega a Rainha e Castelo, velho Cara, Corredor tá muito insano As tropas essa daí Ele usou Fúria nessa vez E mito, velho Show de bola o ataque, ó Sazuka que é mito CV9, ó Curtir bastante A tropa essa daí, velho Treina, velho Dá umas treinadas aí, velho Se você aprender essa estratégia aqui, velho Você dá um PT em qualquer CV9 Então é isso aí, galera Se curtir aí Não esquece de deixar o like aí O like ajuda demais Inscreva-se no canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder o próximo vídeo Compartilha com a galera E falou Tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau